Pande pela fé que os olhos trazem, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado em mim, sobre minha espada darei. Apesar do fugir, em Deus que esconde, e abri o rei de axé. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, e agora me alegro em sua luz. Pande todos então, este meu coração, conhecendo mais tanto o amor. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, que os olhos trazem, e agora me alegro em sua luz. Adi, salve a Jesus.